E aí pessoal, fazendo mais uma experiência de vídeo aí, agora vocês vão de carona, hein, do lado do passageiro Então pra vocês sentirem a sensação aí, de um ângulo diferente do vídeo Estamos aqui na Via Ianguera ainda, acabei de passar por Piracilunga ali Estamos seguindo a Via Ianguera e posicionei o aparelho de celular na janela do passageiro Pra vocês terem uma experiência de como que é o vídeo Se ficar bom, desse jeito eu faria outro Abri a janela aqui, vocês sentem um pouco aí, ó Tá friozinho, hein 12 graus agora E aí, o que acharam dessa experiência aí? Bacana, né? Chegando aqui em Porto Ferreira já Eu tenho uma amiga minha aqui que também disse que vai me pagar um café, viu Só que quando eu chego aqui ela desaparece, acabei de ligar agora, ela não me atendeu Não sei o que acontece Nossa, que cheiro de cana Nossa, se vocês sentissem Tem usina de cana aqui, né Então tem um cheirinho de cana bem bacana, bem gostoso aqui, né Essa é a experiência do vídeo em novo ângulo Um abraço aí, galera Vou encostar aqui agora Mensagem recebida Esse aí é o rastreador, hein Alguma mensagem aí, algum alerta, alguma situação Algum recado Daí eles Passam pelo rastreamento do computador de bordo Isso aí, independente de onde esteja, ele vai funcionar Porque ele funciona no sistema de satélite E não no sistema de rádio Então ele Vou parar aqui pra ler mensagem Porque Pra ler andando não dá não Isso aqui é o teclado Simplesmente aperto aqui Vejo a mensagem, ler Pronto Tchau 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 Tchau